Em Formiga, uma mulher tentou entrar com drogas no presídio no último sábado e foi detida. A mulher visitaria o filho e, de acordo com a rádio 93 Play, durante o procedimento de revista, ao passar pelo equipamento de raio-x e apresentar imagens suspeitas, a visitação foi impedida. Após ser questionada, a mulher assumiu que havia introduzido um embrulho contendo substâncias entorpecentes em suas partes íntimas. Ela retirou o embrulho e foi verificado que a substância era maconha. A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia de polícia.